Música Shalom Tudo, eu digo, pai e mãe judia maioria, pelo menos, do povo quer que seus filhos casem com iúdia mesmo as pessoas que não respeitam praticamente nada eles querem essa continuidade eles não querem que pare essa corrente que vem desde Abraão a Vino e com razão o problema é o que a gente faz em relação a isso como alguém disse mais importante é saber se seus netos vão ser iúdia mas eu não quero agora falar como se faz isso eu quero apenas levantar uma questão atual atual, atual meio atual todo mundo sabe que subiu um governo novo em Israel, diferente e um dos propósitos em Israel para quem não sabe no estado de Israel existe um estado quo status quo perdão status quo significa que tem certas coisas que vai junto com religião e não está separado e uma delas é a questão de casamento não existe casamento civil o casamento é pelo Rabanut Rabanut quer dizer o Rabanut Arashid de Israel que eles que controlam e mantém os arquivos e de tudo isto não existe o cartório em Israel é pelo Rabanut não existe casar-se fora do Rabanut e obviamente isso mantém pelo menos mesmo nos judeus chamados seculares a certeza que se ele está casado por lei está casado com uma judia ou com um judeu e isto é muito importante muitas pessoas inclusive fazem aliar por causa desta razão inclusive muitos fazem aliar porque eles têm certeza que mesmo que eles não respeitem mas pelo menos os filhos vão casar com judeus assim todo mundo alega mas agora esse novo governo uma das propostas do governo novo é justamente fazer casamento civil e aqui nós entramos em um problema gravíssimo porque o problema não é para as pessoas que são religiosas as pessoas que são religiosas eles sabem manter o informe atualizado com quem se vão envolver eles não tem problema de averiguar o problema é a pessoa que não é religiosa e de repente um jovem gostou do mais jovem ou ao contrário e eles se casam e depois percebem depois o filho percebem que não era judia mas como mora em Israel mora no estado de Israel a gravidade de isto é muito grande o estrago da santidade do povo vejam bem quando Am Israel foi receber a Torá e os povos reclamaram e disseram a gente também quer então Hashem disse vocês tragam atas de casamento que vocês são puros e não estão misturados e Am Israel tinha essa comprovação essa prova que eles eram descendentes de Abraham Isaac e Jacob sem mistura sem mistura meus caros amigos é difícil e infelizmente a assimilação está comendo muita parte do povo e já veio aqui um palestrante que até hoje é palestrante mas há muitos anos atrás veio aqui o doutor Betes de México ele veio aqui e deu uma palestra muito grande em um auditório e entre as coisas que falou falou sobre este assunto e ele disse uma mãe que dá para o filho carne no casher e quando o filho pergunta mas diz a mãe a gente não come casher do açougue casher o filho escutou vai saber aonde na sinagoga em algum lugar e a mãe diz não importa é tudo carne isso é carne e qual é a diferença não tem uma diferença disse o doutor Betes olha quando o seu filho tinha 20 anos 22 anos e vai trazer uma moça não judia para sua casa e você vai dizer meu filho você não pode você é judeu você tem casa com uma judia ou você é judia tem casa com um judeu e aí o filho vai falar mas isto é carne e isto é carne qual é a diferença os dois são carne mas eu não estou eu não quis falar sobre este ponto como se faz para não acontecer isto isto não é o nosso objetivo hoje eu quero só provar que a Am Israel se mantém fiel a esta questão e nós temos uma dica nesta praxá desta questão vejam bem o capítulo 5 perdão capítulo 26 versículo 5 depois de Hashem ordenar Moshe contar contabilizar o povo de Israel no final dos 40 anos e então começar a contar as famílias Reuven diz o versículo 5 Behor Israel Reuven primogênito de Israel Bener Reuven Hanoch Mishpachat a Hanochí Hanoch a família a Hanochí foi acrescentado um re no começo e um yud depois Yassi todas as famílias Lefalú Nomi de Família Mishpachat ha-palui E no começo yud nufín Lechetsróni continuo a Torah Mishpachat ha-chetsróni Yassi sucessivamente Dizrashi Nomi de Chachamim Pris a Densamo aqui Lifi shayu aumot mevazim otam Ospo vos estaban desprezando ham Yisraeli dizian que eles están agora divididos por tribos cada um com sua tribu Por acaso eles achan ou eles pensan que os egípcios durante 210 anos lá na escravidão não dominaram também as mais Então todos os filhos son filhos egípcios vejam bem lefija hiti la Kaddosh Baruchu Shemualem Por eso Kaddosh Baruchu colocou un nomi d'Eli antes Zuccarimbo de Deus está aqui un nomi das familias He mitzat Z ve Yud mitzat Z A letra He no comenceu antes de iniciar a familia A letra Yud Yud que forma a palavra yunomi de Hashem Undos Lomar Dizendo Meidani Alem Shem Benavote Diz Hashem Eukarimbo Eukatesto Que Elis son filhos de Seus Pais Vezeu Shem Mepuras Al-Yed David Isso que David no Tehilim Disse Tehilim 122 Shivte Ya Hedut L'Yisrael O Shibatim De Hashem Yud Ke Hashem Aze Este Nome De Deus Meid Alem De Shivte De Fijach Por Isso Diz Rashi Bekulam Kataba Hanuhi Hapalui Por Isso Está escrito em Todos Assim O Que vemos A Importância De Isto Morai Barrabotai A Importância De Isto Não É Difícil Falar Sobre Isto É Muito Difícil Eu Não estou Falando Como Se Faz Isto Aqui Já Falamos Em Outras Oportunidades Talvez Em Outro Momento Vamos Falar Também Como Se Faz Isto Mas Aqui Agora O Momento É O A Texto Precisa Ter A Pureza Da Família De Udi Por Gerações Corrente De Geração Corrente De Geração Corrente De Gerações A Gente Tem Este Este Cartório Este Documento Este Carimbo De Hashem E Isto É Extremamente Importante Por Isto Eu Faço Os Registros Hoje Infelizmente Nós Não Tem Mas Se Passa Uma Lei Dessas Em Israel Então É A Força Negativa Do Mundo Do Satã Antes De Vir Mashiach Que Está Querendo Pegar Pegar Tirar Yudim Dentro Da Yadud Antes Do Tikkun Aholam E Por Isso É Muito Importante Se Manifestar Em Relação A Isso Nós Aqui Estamos Fazendo Este Registro Justamente Para Que É Uma Coisa Absurda Se Uma Das Vantagens Que Tinha O Estado De Israel Era Pelo Menos Em Relação A Pureza Da Família A Não Mistura A Saber Que Se O Pai E A Mãe Casaram Pelo Rabanut Então Então Eran Yudim E Não Tinha Problema Se Vai Aparecer Casamento Civil Realmente Vai Ser Um Problema Muito Grande A Shem Nos Ajude Que Isso Realmente Não Aconteça Shabbat Shalom 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 Shalom